Pácio Rêvemos Pácio Rêvemos Pácio Rêvemos Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sempre depois de um tombo, você confere a moto, né, primo? Vai dar aquela folgada de leve. Primeiro tombinho do dia, faz parte. Tchau. 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 É, ué Passa o carro lá embaixo, ué Aqui não chegava mais pra direita Meu pé escorregava pra esquerda É, ué A mochila tá me zoando aqui Se não, o CG já tava já pulando os ar de tudo É, ué É, ué É, ué É, ué É, ué É, ué Fiquei com medo de afundar ali, não saí É, o CG já tava mesmo lá Nossa Tortou a direção, sabia? Virou assim, ó Olha lá É, ué 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 Bate o joelinho no chão Levanta pra lá, sanga azulinho Tudo nos conformes Agora Agora Por isso que eu falo igual Tem que usar a joelheira Galera Bombim bobo daquele Você viu O joelho tudo no chão Você sente, né Mas não machuca O joelho Outra cachoeira lá Mais um registro De uma cachoeira De uma queda d'água, ó Cerra do Cipó Mais uma lá Acho que a gente não vai parar pra filmar pros stories Mas era o cara na hora que a gente conhece A gente não vai parar pra filmar Pouco É Vamos lá. 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 Ah, porque trilha do petróleo, o barro aqui é preto. Vamos lá. 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 Vamos lá.